É isso que nós vamos falar, né? Ah, a gente não pode reclamar de nada, não. Estou vendo aí o país, está acontecendo muitas catástrofes. Mas veja bem, tudo é permitido por Deus. Evidentemente, evidentemente que nós gostaríamos que nada disso aconteça. Mas dizem os sábios que existem outras leis que as quais nós desconhecemos que são as leis divinas, que é um feedback, plantou, colheu. Como eu acredito na reencarnação, se não foi dessa vida, foi de outra. Segundo os estudiosos que acreditam na reencarnação, essas catástrofes que estão acontecendo, são pessoas que também no passado, de uma forma ou de outra, cometeram algumas atrocidades e agora vivenciam as mesmas na causa de lei, causa e efeito. Bom, mas o importante é que nós devemos viver com paixão. Não importa o que tenhamos feito, importa sim. Nós precisamos ajudar a nos envolver. E fazendo a nossa parte com alimentos, com o que você puder doar, seu amor, uma cartinha, sei lá. Mas o importante é doar. Vamos lá? Muita paz e muita dor. Muita paz e muita dor. Obrigado.